Fala galera, começando mais uma edição atualizada de notícias do futebol brasileiro aqui pra vocês. Antes de começarmos a falar das notícias que estão aí no título, já peço que deixem seu like aqui embaixo, se inscrevam e ativem as notificações pra vocês não perderem nenhuma notícia do futebol brasileiro. Então vamos deixar de papo e bora direto falar das notícias. Começando pelo Corinthians que negocia com o volante argentino Fausto Vera. Isso mesmo, o Corinthians tem negociações avançadas com o volante argentino Fausto Vera de 22 anos. O Timão apresentou no último domingo uma oferta ao argentino Júnior, com quem o jogador tem contrato até o fim das 23. O Globo Esporte apurou que a oferta foi de 4 milhões de euros, cerca de 21,7 milhões. Segundo o jornalista argentino César Luiz Merlo, os valores poderiam chegar a 6 milhões de euros, 32,6 milhões, por 70% dos direitos econômicos. A reportagem apurou que esse é o valor estipulado pelo clube argentino para que ocorra um negócio. O Timão, porém, tenta baixar a pedida. A diretoria do Corinthians é representada na negociação pelo empresário uruguaio Marco Vanzini. Ele está em São Paulo e tem conduzido a operação. Em Buenos Aires, por sua vez, o agente que trabalha diretamente com o atleta, tem tentado a transferência junto ao argentino Júnior. O Cônicos tem a concorrência de um clube europeu, o Genk da Bélgica. No Brasil, ele chegou a ser oferecido ao Flamengo, mas não houve avanço nas negociações. Então, o Cônicos está trabalhando para ter o reforço do volante de 22 anos argentino Fausto Vera. Agora, em vez de falar do Flamengo, que tem acordo com o Wallace e desejo do volante, é trunfo na negociação com a Udinese. O Flamengo teve novas rodadas de negociação com a Udinese pelo volante Wallace e a ideia é tentar sacramentar a contratação nos próximos dias, com ainda os representantes do jogador para a Itália nesta quinta. O grande trunfo é o grande desejo de Wallace em atuar pelo Flamengo. O volante de 27 anos já tem todos os detalhes do contrato acertados com o Flamengo, mas a diretoria ainda precisa convencer os italianos a reduzirem a pedida. É aí que o desejo do jogador poderá ser decisivo. A informação do acordo entre o Flamengo e o jogador foi publicada inicialmente pelo canal Paparazzo Rubro Negro. A Udinese pagou 6 milhões de euros pela sua contratação em 2019 e seu contrato tem validade por mais dois anos. Os representantes do atleta também argumentam que este é o momento ideal para os italianos recuperarem o investimento antes que o vínculo fique mais perto do fim e seu valor de mercado diminua. O Wallace teve grande destaque na última temporada italiana e, por isso, a Udinese não tem interesse em sua saída. De acordo com o Sofascore, o volante foi o segundo colocado em desarmes no campeonato italiano e liderou seu time em diversas estatísticas. E então o Flamengo está bem perto de fechar também a negociação do volante de 27 anos, o Wallace. E para fechar, vamos falar do Palmeiras. O Barcelona vê concorrência e já está trabalhando para tirar Danilo do Palmeiras em 2023. O Barcelona tem interesse na contratação do volante Danilo, mas já sabe que não será fácil tirá-lo do Palmeiras. Segundo a ProWall Sport, o clube catalão intensificou observações técnicas e abriu conversas em diversas frentes nas últimas semanas para cercar o jogador de 21 anos e seu staff e afastar outros possíveis interessados. O clube europeu se mostrou disposto até mesmo a aceitar uma condição imposta pela diretoria palmeirense sobre o futuro de Danilo, que ele não deixa o Brasil antes do fim de 2022. O Barcelona topa, esperado até o ano que vem, mas deseja começar e até encaminhar as negociações a partir de agora. O que faz o Barça agilizar o processo é a informação acolhida nos bastidores de que Danilo será alvo de uma proposta do Mônaco, ainda nessa tonela de transferências, que tem mais 50 dias de duração. O clube que disputa o campeonato francês, perdeu recentemente os direitos do volante Aurelien ao Real Madrid, por mais de R$ 400 milhões e busca uma reposição. O brasileiro é um dos homens do radar. O Olimpíaco de Marsella e o West Ham também são clubes que já sinalizaram interesse. E então tem a notícia, o Flamengo já liga o sinal de alerta porque vários clubes interessados já vêm aí monitorando o Danilo e agora o Barcelona quer fazer de tudo para contar com o volante de 21 anos a partir do ano que vem. E então essas foram as últimas notícias do futebol brasileiro. Para você que chegou até aqui, não esquece de deixar seu like, de se inscrever no canal e de ativar as notificações para vocês não perderem nada. Então vou ficando por aqui e até a próxima.